Saiu agora! Dia agitado no glorioso! Veja essa! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Alvinegro Carioca. O pleno do STJD retirou a pauta o julgamento do efeito suspensivo do herói Diego Costa, do Botafogo. Isso ocorreu nesta quarta-feira, segundo informações dos jornalistas Matheus Medeiros, Gilmar Machado e Fabiano Bandeira. Assim sendo, Diego Costa estará à disposição do técnico Tiago Nunes para o jogo de quinta-feira contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em uma partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Costa foi suspenso por um jogo pelo STJD devido às declarações após a derrota para o Atlético Mineiro na Arena MRV. Após o Botafogo conseguir um efeito suspensivo, ele terá condições de atuar nas partidas seguintes. O pleno do STJD deverá marcar uma nova data para apreciar o recurso proposto pelo Botafogo. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Após ficar de fora do duelo com o Red Bull Bragantino devido a um problema no tornozelo, Tiquinho Soares deve retornar diante do Fortaleza nesta quinta-feira, na Arena Castelão, no jogo adiado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tiago Nunes elogiou o centroavante na entrevista coletiva de apresentação no estádio Milton Santos, afirmando que conta com ele contra o Fortaleza. Tiquinho está treinando normalmente desde ontem, após passar por treinos separados desde sábado, durante o processo de recuperação da lesão. Ele é um dos referentes da nossa equipe, um jogador muito importante para o Botafogo nesta temporada, vivendo um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Temos que aproveitar ao máximo, ressaltou Tiago Nunes, que concluiu afirmando que a ideia de contar com Tiquinho Soares é coletiva, dependendo de toda uma organização do mecanismo para que ele possa receber a bola em condições de finalização. Como treinador, ele se destaca que está ali para dar respaldo aos jogadores, mesmo sabendo que em algum momento cometerão equívocos. Está pronto para ajudar a equipe a retomar a melhor versão nos jogos que ainda faltam. E aí, torcedor? Confiante em uma vitória do fogão diante do Fortaleza amanhã? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.